Como eu passei em quatro vestibulares públicos? Bom, isso é fácil de responder. Na minha escola, eu sempre fui desafiada a pensar. Jean Piaget, um suíço acadêmico, defendia que a interação homem-ambiente é o que constrói o conhecimento de uma pessoa. E assim foi comigo. O Colégio Jean Piaget tem uma das estruturas de educação mais completas do país. E tudo isso me deu suporte que eu precisava para encarar a vida com total confiança. Só tenho a agradecer por tudo. Obrigado.